O meu cachorro tá te procurando Minha vizinha tá me esbilhotando Você não dá as caras Você deu pausa e eu pedi a play Eu te respeito, mas já faz um mês Que a casa tá sem graça Olha que barra você me fez passar Com o meu coroa, o que que eu vou falar? Se a gente já tinha data marcada O que que eu vou falar pra minha mãe? O que que eu digo pro meu pai? Não vai ter horinha mais O que que eu vou falar pra minha mãe? O que que eu digo pro meu pai? Que a horinha não vai ser horinha mais O meu cachorro tá te procurando Minha vizinha tá me esbilhotando Você não dá as caras Você deu pausa e eu pedi a play Eu te respeito, mas já faz um mês Que a casa tá sem graça Olha que barra você me fez passar Meus coroa, o que que eu vou falar? Se a gente já tinha data marcada O que que eu vou falar pra minha mãe? O que que eu digo pro meu pai? Não vai ter horinha mais O que que eu vou falar pra minha mãe? O que que eu digo pro meu pai? Que a horinha não vai ser horinha mais O que que eu digo pro meu pai? Quem não aguenta bebe em vez Quem precisa ser o amigo e não ser nada Prefiro ser nada Onde é que eu vou guardar esse amor que tenho aqui? Me fala Como é que eu vou pegar na sua mão E não poder te levar pra casa Ficar tão perto assim da sua boca E não poder Deixa lá Se um dia você me chamar Pra conversar debaixo de uma árvore E me contar que se apaixonou por alguém É esse dia aí Justamente esse dia Eu não quero que aconteça Então sua amizade esqueça E toda vez que você me disser Oi Eu vou responder só Oi Com meu peito gritando te amo E toda vez que você me disser Oi Eu vou responder só Oi Com meu peito gritando te amo Bora balançar Menininha Se um dia você me chamar Pra conversar debaixo de uma árvore E me contar que se apaixonou por alguém É esse dia aí Justamente esse dia Eu não quero que aconteça Então sua amizade esqueça E toda vez que você me disser Oi Eu vou responder só Oi Com meu peito gritando te amo E toda vez que você me disser Oi Eu vou responder só Oi Com meu peito gritando te amo Aí sim Um abraço pro parceiro Roberto e seus teclados Um abraço pra galera da Bahia Espírito Santo E minha Minas Gerais O nome dele é Os homens e seus cidadãos A pancada do forró